O pau vai quebrar! A criança vai chorar e a mãe não vai rir. São muitos que chamam assim... Catibeiro! Não, porra, caralho! Não, peraí, peraí! Não sei o quê... São muitos chamam assim... Catibeiro! E a balada começa a fazer o mesmo assim, ó. Se prepara gente, você só tem mais um escadinho, vai fazer esse cara porque é que eu. Começa assim ó, começa assim ó, preparou? Começa assim ó, preparou? Vocês têm cordão, será que vocês têm que? Vocês têm papel, não tem a restar de tudo sim, eu sim. Espeira a pessoa, não pere ou gritar, é de ser a pessoa. Respira, respira seu velho, respira Arthur seu velho, respira, respira Agora um Hoje eu reforço, desde o dia que não adoece mais Fecha a cor de vila, por enquanto ativa Se eu reforço, eu fico, seu filho, me lembre-se Eu testo agora, então, não me fode, pois você se amou Você é incêndro ou não? Será que você incêndro? Você é incêndro ou não? Se eu reforço, eu fico, seu filho, me lembre-se Perdoe-se Perdoe-se-me-á, eu fico-ar de vila Melhor de asoles, perdoe-se-me-á, em derrubar Tente na vida, mas o pate, mas o pate, mas o pate, mas o pate A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí o que? E aí o que? E aí Não é nada como isso